Acesse lá o aplicativo e faça já o seu plano de saúde. Com a alta no preço de passagens de avião, o transporte rodoviário tem sido a alternativa mais viável para quem deseja visitar aquele parente que mora em outra cidade ou até em outro estado. Na rodoviária de Parnaíba, em média, 3.065 passageiros embarcam diariamente nas primeiras duas semanas de dezembro. O fim de ano chegou e esse é o momento ideal para viajar e encontrar com os familiares. Bernardo é do Piauí, mas atualmente trabalha em Santa Catarina. Há dois anos ele não visita seus entes queridos e aproveitou para passar o Natal em família. Depois de dois anos eu vou à minha cidade, visitar minha família e por acaso eu estou posando aqui pela primeira vez que eu não conhecia Parnaíba. Na rodoviária de Parnaíba, a movimentação na tarde desta quarta-feira estava tímida. Apesar disso, o músico Daniel Felipe disse que não foi fácil encontrar passagem para visitar sua família. Assim, nesse final de ano, encontrar os irmãos que estão em outros lugares. Vou encontrar minha irmã agora em Teresina, depois a gente volta para cá. Acho que está bem nesse sentido agora, esse final de ano. Está turbulento, quase que eu não encontro passagem, mas é isso, encontrar a família. De acordo com a gerência do Terminal Rodoviário de Parnaíba, um levantamento feito nas últimas duas semanas mostrou que cerca de 3.065 pessoas têm passado por aqui diariamente. Esse número é superior ao registrado no mesmo período do ano passado. A gente já tem constatado aqui, dados do relatório que a gente acabou de apresentar, um volume de aumento considerável de 1.500 pessoas nas duas primeiras semanas de dezembro, que é onde a gente já consta o relatório. O que apresenta, inclusive, um índice de aumento com relação ao ano passado. No ano passado, as pessoas ainda tinham aquele medo de viajar. A gente consegue premiar que nós vamos ter aqui mais ou menos uns 20 mil pessoas passando nesse fim de ano aqui no nosso terminal. Cotidianamente na cidade de Parnaíba, a gente tem o braço de viagem, vamos dizer assim, os focos de viagem, 6 da manhã, 6 da tarde, 7 da noite e nos carros de Fortaleza, 8 da noite e 22 horas. Esses são os principais horários de descarga de pessoas e carga de pessoas aqui no nosso terminal.